Olá, bem-vindos a mais um episódio de Brad Hedge para a Playstation 5. O que é que tínhamos que fazer? Sistema de filtragem... Queria instalar o navegador... Examine o módulo desconhecido... Examine a cúpula... Encontre o controlador de sustentivo... Resfriamento... Ok... Fica a ver o que é que eu posso fazer... Aqui... Unidade de resfriamento... Distrito de trabalho... Gel não condutor... Gerador... Sistema de filtragem... Eletrónicos... Bem... Vamos é... Examinar lá o tal módulo... E... 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 Aqui... O que é... Isto aqui é o quê... Tchau, tchau. A treta é que o coiso para depositar os itens, são poucos, é pouco. Quer dizer, isto devia ter um armário que a gente pudesse colocar tudo e não só um bocadinho. Quer dizer, temos mais espaço na gente nos armários. Ah não, a gente aqui já cá esteve, acho eu. Acho que é o que já cá esteve, já estive aqui. Já aqui estive. Vamos ver aqueles pontos de interrogação no espaço. Depois-me estar lá a ir ver sem ter espaço. Acho que... Não resulta. Vamos ver se eu posso deixar aqui alguma coisa. Olha, posso... Posso achar aí? E vamos lá. Ora, este está dois mil, cinco mil... E aqui outro, acho eu. Quatro mil. Vamos aqui. Opa, existe aqui minas. Minas não, turrets. Tem que... Não... Não... Mas... Não... Mas... eu vou ver Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Não, nada que é agora. Antiga gravidade. É isto que eu preciso. Ai, ai. Ou seja, preciso de um indutor. Posso fazê-lo já. Compensador. Existe duas baterias e mais dois módulos de gravidade. Dois módulos de gravidade. Tenho dois. Deixa cá ver o que é que é. É isto aqui. Módulo de gravidade. Vai. Tem que ir à procura. Isso. Deixa eu ver o que é que é o ponto de interrogação. Agora, mais terretes. Deixa eu ver o que é. Este é o aeroporto do seu avião. Se tiver mais um avião, podemos tentar pegar o sistema de friend ou foe que o diagnóstico mencionou. Isso é, se nós determinarmos o que esse sistema parece. A CIDADE NO BRASIL 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 glare O CHAP开 눈� this Spirit Rob Gelo não condutor é preciso disto O que é isso? Não podemos abrir essas portas sem especial equipamento. Talvez é para o melhor. Não podemos abrir essas portas semelhantes. Equipamento especial... ok. Já tenho os chips de navegação de todos. Preciso. Não podemos abrir essas portas semelhantes. Não posso entrar aqui em nenhum lado do canal. Não podemos abrir essas portas semelhantes. Agora... vamos cá ver o que é que eu posso fazer aqui novo. Filtrar. Módulo de gravidade. Navegador. Ora. Vamos lá. Ora. Quem é que trata contra mim? Quem é que trata? Mais agora? Não. Abertura Abertura Ora tá ali Acho que eu ali já tive E aí E nós estamos terminados, provavelmente Não, onde é que está o ponto de interrogação agora? Desapareceu Está aqui Aqui estive já Eu já aqui estive Era onde eu estava no início Eu estou aqui a dar ponto de interrogação E aí 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 Pode não ser E aqui dentro E aí 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 Aplausos Ah, boy. Opa. Opa. Olha aqui, um módulo de gravidade. Preciso de isto. Núcleo de energia Bread Hedge. Boa. Opa. 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 An employee pass is required. I wonder if a handy scrapper will do, or if you'll have to search the bodies. Opa. 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 O utilizador Seria isto O utilizador 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 Soledas detectadas Soledas detectadas O desistado está na pesquisa de pesquisa Eu já vi, não sei porquê Nada de interesse Nada de interesse Nada de interesse Nada de interesse Ok Soledas detectadas 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 Solids detectados. Solids detected. 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 é uma espécie de mestre. Não é esse o cientista brilhante que desapareceu com seu filho depois de inventar a arma de porta? Muita provavelmente o corpo de liners foi controlado remotamente, mas alguém rompeu tudo. Então, vamos lá. Seguindo meus dados, este planetarium tem o mapa mais detalhado da galáxia. Podemos realmente usar ele agora. O que uma boa relação. Eu lembro desse evento. Eu estava no dry cleaners depois de um incidente desculpa. Quando eu estava limpar os circuitos, eu estava olhando uma olhada na TV com apenas um dos meus sensores. Acho que o controle deve estar aqui em algum lugar. Aqui está, o controle do sistema. Eu disse que era como... ...eis? ...eita o controle está rompido, ou não temos acesso. Em qualquer caso, eu só preciso examinar os internos, então eu recomendo usar um escrapper. ... 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 Ah, são quatro. 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 coro shell great it works at least now you won't get fried inside of me and smear my lining with your combustion residue now I'm going to go to the filter system now I'm going to go to the battery take it over that Espera aí Tem essas coisas pra aqui Espera aí Tal refinado Preciso de um Preciso de um Acho que já posso fazer o navegador Eita Agora preciso do sistema De filtragem Preciso filtrar Eu não tenho que ir Tenho que ir à procura Eda Mas é coisa para o próximo episódio Agora deixem o vosso like Subscrevam Espero que não tenham feito ainda Ficaria bastante agradecido Muito obrigado Até o próximo episódio